A equipe de transição do governo eleito participou de várias reuniões ontem em São Paulo. O repórter Pablo Mundim tem as informações. Depois de uns dias de descanso, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou a transição de governo nessa segunda-feira. Foram várias reuniões aqui nesse hotel na zona sul de São Paulo e que duraram praticamente todo dia. Na pauta, Lula e a equipe coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, além de Gleice Hoffman e Aloysio Mercadante, discutiram novos nomes para integrar a transição até a posse de 1º de janeiro. Também falaram sobre os desafios para o orçamento do ano que vem. O principal deles é o ajuste orçamentário para garantir o auxílio de R$ 600 para a população carente, mas também recursos para ganho real do salário mínimo, além da saúde e educação. Nessa terça-feira, Alckmin deve se encontrar com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, em Brasília, e vai anunciar parte da equipe de transição do governo. O presidente eleito, Lula, também deve participar de agendas em Brasília na próxima quarta-feira e durante a semana da COP27, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que acontece no Egito. Apois da Organização das Nações Unidas, que acontece no Egito.